Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor vermelho pessoal Lousy é a marca pessoal, já passei aqui diversas vezes, uma vez na verdade E o pessoal gostou muito, fizeram muito pedido através do canal, fiquei muito feliz com isso Então pessoal, primeira mão, peço a vocês que se inscrevam lá, fornecedores do calçadão Toda a mercadoria do calçadão vocês vão encontrar lá E aqui Michel Santa Cruz, o mais próximo, mais Santa Cruz Então recebe essa mercadoria aí pessoal Olha só que lindo aqui Olha só pessoal, o design é diferente de tudo aqui Olha só, a marca pessoal, daqui é Mousy, olha só Vocês veem a marca estampada nas camisetas, diferenciada de tudo aí Muito lindo demais Olha só, simplesmente um espetáculo Olha que bonito aqui Olha só esse tênis aqui estampado, que bonito pessoal Imagina aí você vestido em uma camisa dessa Só esse desenho aqui, essa estampa, se destaca pessoal, você fica bonito e bonito E tem um sujeito logo ali em pé, sentado de bola, não tá nem aí Olha só que camisa bonita Olha só essa parte de cima aqui Deixa eu dar um zoom pra buscar essa mercadoria ali pra vocês Olha só que lindo aqui Simplesmente um espetáculo, deixa eu voltar pra cá, cadê? Olha só Que é a estampa do peixe aqui Pessoal, e tem um brilho dorado hein Não é pra qualquer coisa não, tem que ter Tem que ter Peito pra comprar uma mercadoria dessa e vestido que é muito bonito Show de bola aqui Vocês vão gostar muito Olha só, gostei dessa aqui hein, espetáculo Show de bola Deixa eu trazer pra cá pra vocês e outros modelos Olha aqui, desligar a bicha tem um brilho diferenciado pessoal Show de bola Pessoal, tudo isso aqui é vendas Olha, tudo vendas, encomendas Que a gente vai fazer agora Por isso que é importante você ligar e pedir Porque a mercadoria chega mesmo pessoal Que verdade Pessoal, apenas 22 reais O pai, o que tem essa ideia do seu trabalho? 100% agudão Pessoal, fio 30 aqui O pai, a partir de quantas peças? O que é de mínimo pra entrega? Vai entrar pra 15 peças Pessoal, a partir de 15 peças A gente tá entregando Pra excursões e também transportador Olha só que maravilha aqui pessoal Então é isso pessoal Vou passar pra vocês As informações Ah, o tamanho Aqui tá onde tá o tamanho O pai, o tamanho você tem até quanto aqui? Do P ao GG Do P ao GG Pessoal, é só pedir a numeração que a gente entrega Tá bom? Então olha só A marca que eu passo pra vocês é esse aqui Mouse É a marca pessoal Deixa eu focar meu pai Me ajuda Olha só Então é isso Acho que focou Vou passar o telefone pra vocês O telefone tem que focar Me ajuda meu pai Bora Cadê? Cadê? Pronto, vamos lá Pessoal, vai lá no estragão da turma Segue a turma lá, tá bom? Então pessoal O telefone que eu passo pra vocês tá aqui Oito e um Pernambuco Nove na frente É Oitenta e sete Vinte e dois Cinquenta e três Quarenta e nove Temos dois contatos aí De telefone pessoal Pessoal, olha só É Santa Cruz A localidade Altas Hora A gente tá lá Na rua E A e B O box lá O cento e vinte e seis É Na rua O Setor Vermelho O box Nove e onze Que é esse momento Que eu tô aqui pessoal A localidade que eu estou nesse momento Ao setor vermelho aqui no Moda Center Pessoal, também a gente se encontra em outra localidade Caruaru Rua quatorze Na quadra B O box lá é o seiscentos e vinte e sete A o seiscentos e vinte e oito Próximo a praça de alimentação Rua vinte e nove Na quadra B É D no caso O box lá O duzentos e cinquenta e oito Ao duzentos e cinquenta e nove No setor do jeans pessoal Então é isso Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Se tu vier através desse canal Pra gente ganhar um caro Nosso comerciador Leva esse link pra quem tá começando Montar seu loja Ganha seu dinheiro E é claro Liga pra gente sempre Como eu falo A gente é fábrica pessoal Olha só que lindo aqui pessoal Muito bonito demais pessoal Olha só Simplesmente um espetáculo Tchau